Música Vocês acham que não dá quando não vai dar não? Eu acho que tem nem barriga pra isso Tem nem barriga pra isso? Então vamos ver Se dilatar tudo aí vai rasgar 4,5 quilos, 4,5 quilos, eu acho que dá Fala galera, bem vindos ao Corbute Cheats Meu nome é Ricardo Corbute E hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês Galera, aqui na minha frente tem 4,5 quilos de comida E eu estou num lugar muito tradicional aqui de Brasília Estou no Beirute, na unidade da 109 Sul E eu pedi todo o sanduíche do cardápio e um parmigiana gigante Tem os beirutes, tem kibe, tem o kibeirute que é tipo um kibe recheado O kibeirovo que vem com ovo em cima E os outros sanduíches que são wraps E tem esse aqui que é de uma carne milanesa E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e vai ser brutal 4,5 quilos de comida sinistro Beleza? Se você não conhece o Beirute Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço aqui da unidade Eles também tem lá na Asa Norte Do lado do Corbute Açaí Muito fácil de achar E eles tem pratos deliciosos, tá bom? Vem aqui também Tá rolando os jogos da Copa e tudo mais Então se você não conhece Porque se você não conhece não é de Brasília, beleza? Mas se você não conhece Vem aqui conhecer que eles tem muitas coisas diferentes Então vamos para o vídeo Mas antes se você não quer esse canal Se inscreva aí, deixa o joinha Se segue lá no Instagram E bora que eu tô com fome! Galera, antes da gente pensar como em lança animal Eu tenho um recado do patrocinador desse canal E eu tô falando da Blaze A maior plataforma de apostas e cassinos online Mas veja só É só para maiores de 18 anos Se você não tem 18 anos Pule direto pro desafio É uma plataforma online Que você pode se divertir e apostar E de quebra ainda ganhar uma bolada E tem vários jogos que você pode se divertir Tem o Crash Tem o Double Tem jogos de cassino E tem até futebol E outros esportes Que você também pode apostar Eu vou mostrar aqui pra vocês o Crash Que é um dos mais populares E simples de jogar E como é que funciona? Você aposta um valor E ao longo do tempo O multiplicador vai subindo O seu objetivo É retirar o dinheiro Antes que der Crash Você conseguindo fazer isso Você ganha o seu valor Vezes o número do multiplicador Mas se você não conseguir a tempo Você perde tudo Bom, vamos lá Já depositei aqui 3 mil reais E eu clico aqui no Crash No menu esquerdo Aqui no Crash Aqui embaixo Aparece o histórico Com todos os multiplicadores Dos últimos rounds E aqui na quantia A gente coloca o valor Que a gente vai apostar Eu vou colocar 2.500 E quero pegar um multiplicador De pelo menos 3x Pra poder multiplicar esse dinheiro Então Olha, o último round foi 20x Vamos lá Próximo round Tem que ser 3x, hein? Porque 3x vai pra 7.500 Já imaginou? Bora 1.5 1.6 2x Vai, vai Não pode dar Crash Não pode dar Crash 3x Moleque E ainda tá crescendo Olha só Poderia ter ganhado mais Mas ganhei 7.900 reais Com apenas 1 multiplicador Caraca E galera O depósito é super simples Você pode fazer por Pix Boleto bancário Ou cartão de crédito E o saque também é muito rápido Você pode receber por Pix Ou transferência bancária E pra você que ficou até aqui Tem bônus Usando o código CORBUT Você ganha até 5.000 reais Em prêmios de boas-vindas Pra poder se divertir Mas lembre-se Jogue com responsabilidade Existem riscos Você pode ganhar Ou perder dinheiro Então não jogue O que você não tem Beleza? Então agora Vamos pra esse desafio Que eu tô morrendo de fome Partiu! Não, não, não Vai rolar não? Fome não 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 Tem uma galera aqui Duvidando do CORBUT Vamos ver Como é que vai ser isso aí Então vamos lá galera Eu vou começar com os wraps Decidi Desafio do Beiruch Todos os sanduíches E o parmigiano aqui de bônus 3, 2, 1 Valendo Começou Puxa aqui no cantinho Porque nem tem espaço na mesa E o primeiro vai ser um wrapzão aqui Deve ser com cafta Muito bom Se eu não me engano é realmente com cafta Eu gosto muito de pão sírio Que é levinho e sanduíche E esse aqui ó Tem linguiça Queijo Vinagrete Cebola Tem sanduíche aqui com 750, 800 gramas Olha o tamanho desse aqui Muito barato E vem muita coisa É bem possível que eu precise de talheres Em algum momento Porque é muito recheio Cara Olha isso aqui Tanto Caraca que gostoso É muito molho Caraca Esse aqui Tá muito gostoso Tem uma carne Temperadinha Vamos terminar Então Esse aqui Deve ser filé mignon Porque a carne Tá realmente Muito pulenta Próximo beirute Esse aqui Do que será que é? Beirute vegetariano Vai ter que ser com garfato Tão grande E recheado Que ele é Tem berinjela Cogumelos Tomate Cebola Mano O sanduíche deles Vai muito fácil Qual que é a gola Sem açúcar Desculpa Oh céus Não dá Não dá Tem que ser assim Esse aqui Tem frango Tá gostoso Tem ovo também Não dá Tá gostoso? Agora vamos fazer um negócio diferente aqui, este aqui é o kiwi deles, gigante. É o kiwi tradicional, mas quando chegar aqui no Ki Beirut, vocês vão ver. Temos aqui o Ki Beirut, aqui tem um pouco de molho táfero, mas eu quero que vocês vejam dentro dele, que é o grande esquema. Recheão de queijo. Já tá um pouco, não tá tão derretido porque eu demorei tanto pra começar a comer. A louca é muito boa. Temos aqui o Ki Beirovo, que é o Ki Beirut com ovo frito em cima. Temos agora um sanduíche que tem um filé parmegiana no meio. Todos os sanduíches aqui eu acho que são feitos pra comer com talher. Se o Orbut é do contra, vai comer com a mão. É exatamente isso. Esse sanduíche é tipo um sanduíche de filé parmegiana. Mudou a boca. Bom, falta deixar aqui do ladinho. O parmegiana, que é um quilo de parmegiana. E esse sanduíche aqui. Juca, gol! Cristiano Ronaldo, não é isso? Anulou. Anulou? Anulou, anulou. Então bora continuar. Rapaz. Vamos lá que já já é o jogo do Brasil, hein? Grande, né, velho? Quanto que é isso? Se não me engano, R$29. Mano, R$29. Eu tomei esse negócio. E aí, eu comecei. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que me render o talher. Eu tenho que fazer o talher. Faltam só o parmejano. Agora tá parecendo o mais possível, né? Galera, o parmejano aqui é uma das especialidades da casa e não é por menos, tá uma delícia. Não, eu vou comer o molho. Tá cheio. Isso aí, galera. Último pedaço. 31 minutos e 22 segundos. Sorvetinho agora de sobremesa. Obrigado. Tá no primeiro prato ainda, né? É isso aí, galera. Cara, esses foram todos os sanduíches do Beirute. Pra ser sincero, eu achei eles muito maiores do que eu imaginava. Cada um 600, 700 até 800 gramas. Teve o kibe, teve o kiberuche, teve o kiberovo, teve o parmejano e agora tem o sorvetão. Cardápio completo. Tudo muito gostoso, cara. Os sanduíches todos com bastante recheio, bastante molho, bem gostoso, bem fácil de comer. E agora o sorvetinho. Beleza, eu vou me deliciar agora com essa maravilha. E se você não conhece o Beirute, vou deixar na descrição do vídeo. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu! Ué, napolitano. Calda de morão. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!